A gente tem que reformar mesmo a educação, porque vai continuar sendo montado o Estado com brasileiros que cada um quer ver o seu lado porque não tem uma entidade social. Eu falei no Flow, o Brasil é a terra do salve-se quem puder, não é a terra vamos nos salvar juntos. Eu fiquei muito impressionado com o Canadá. Cara, o Canadá, assim, a questão afro me chocou muito. A questão da legalização e da descriminalização, você não acha um cigarro de nicotina e você vê pessoas usando terno Armani e com carros de 300 mil dólares fumando cannabis no meio da rua com um terno de 10 mil dólares. Não é que assim, quem vai aparecer fumando cannabis é o cara que está com a camisa do Toronto Raptors e tem canicalão. Não. Você vê fumando cannabis o cara naquela espaçonave de terno executivo. Mas isso é o quê? Educação. Canadá, educação. Agora eu vou te falar, aqui é o Canadá. Então. Não é o Canadá. Mas aí, que nem, eu concordo contigo nisso. E aí, tanto que eu falo que a legalização da maconha, a descriminalização, não é uma pauta urgente. Perto do que a gente está no Brasil. Você está certo. Entendeu? Ela seria urgente porque ela gera um problema grande no Brasil, só que a gente tem tanto problema. É isso que eu deparço. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, eu não tenho... Tem fome e saneamento básico. Concordo. Tem todas essas coisas... Mas a gente tem segurança. Sim. A gente tem fome e saneamento básico. A gente está na saúde. E essas coisas não acabam dando problema para você? Educação. Na segurança? Que nem, eu colocando esses caras... Me fala uma coisa. Tudo que não presta vai para onde? Na sua... Na delegacia, caralho. Não é? Deu briga, deu morte. Ó, as pessoas se amaram... Ó, você foi, catou a mina, era a gata, você deu tudo certo e tal. Você vai na delegacia? Não, né? Não. Aí, mesma noite, você voltou, a mina não quis ficar contigo, brigou, quebrou o teu ouvido do teu carro, roubaram a roda, cagou tudo, xingou e tal. Quando você vai terminar? Na delegacia. Delegacia, cara. O que chega para a gente é o que não deu certo. A gente não trabalha com o que deu certo, entendeu? A gente trabalha com o que deu errado. Então, assim, a delegacia e o pronto-socorro, um PS... Você quer conhecer a sociedade? Passa uma noite, passa três madrugadas num pronto-socorro central, vai lá no São Mateus, lá na Sapopemba, e fica três madrugadas vendo o que as pessoas fazem na madrugada e como é que elas chegam no hospital, e puxa três noites num plantão policial também central, centro de São Paulo e tal, e vê o nível de ocorrência que vem. Meu, é a sociedade, é o brasileiro, é o Brasil, cagada, cagada, briga, mano... Tem muito de educação, entendeu? Então, enquanto aonde falta educação, você... As pessoas vão infringir a lei. Infringiu a lei. Quem que é o responsável por fazer cumprir a lei? A polícia. Pô, sabe uma parada que eu acho muito sacanagem no Brasil? Em nenhum momento na escola entra um policial para dar um intensivo que seja de um dia, cara, sobre lei. Já montei, já. Estou montando. As pessoas estão aí, podcast, vocês podem se inscrever no canal Delegado da Cunha. Eu estou gravando todo dia 20 minutos de aula de cidadania. Eu comecei falando o que é a Constituição, quais são os seus direitos, seus deveres, o que é a polícia, o que a polícia pode fazer, o que a polícia não pode, quais os tipos de polícia, o povo não sabe isso. Quem é que faz a lei? Nosso cidadão humilde, o brasileiro, não sabe disso. Eu falo, nós não somos o brasileiro. Aqui, nós somos brasileiros extremamente privilegiados, que pela renda familiar nossa aqui, a gente deve estar em 10% da população para cima, de 10% a 15% para cima, entendeu? O Brasil é outro país, cara. No Brasil, o pessoal não sabe o que... O cara não quer saber se é polícia civil, militar ou federal. Ele quer quem não quer morrer, você entendeu? Ele não quer saber se quem está dando a cesta básica é o Estado, o município, o empresário. Ele quer comer, cara, porque está com fome. No Brasil é diferente, cara.